Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o nosso programa Marista Dublin. Estamos muito felizes que a família Marista esteja acompanhando a apresentação do dia de hoje. Nós vamos falar sobre os nossos programas de intercâmbio lá na Irlanda para todas as escolas maristas do Brasil. Temos o grande orgulho de falar que estamos apresentando esse programa do Marista Dublin para todos os colégios maristas do nosso país. Então vamos apresentar para o colégio, para a província do Rio Grande do Sul, para a província do Centro Sul e para a província do Centro Norte. Então são todas as escolas que vão fazer parte desse programa. Eu me chamo Anderson, sou o responsável da vivência internacional Marista Dublin. Tenho o grande orgulho de dizer que trabalhei em escola marista há mais de 20 anos. Então isso realmente foi muito importante na minha formação. Me criei dentro de uma escola marista. E hoje estou muito feliz de poder continuar trabalhando com as escolas maristas e oferecendo esse programa de intercâmbio para vocês, familiares, pais, alunos que tenham interesse de poder ampliar e ter a escolha de um programa de intercâmbio marista para marista. Realmente é uma experiência fantástica e que vocês vão, ao longo da nossa apresentação, vocês vão ver tão rico é essa vivência. Então gostaria de começar falando rapidamente sobre a nossa empresa. Então a nossa empresa tem um segmento, três segmentos que a gente trabalha de intercâmbio. Então um é de viagens esportivas, então são intercâmbios esportivos, que não é o nosso foco nesse momento. O outro ramo é o ramo de orientação educacional nas escolas. E o da vivências educacionais, que é o que nós vamos falar nesse momento sobre as vivências internacionais, no caso, para a Irlanda. Tá ok? Nós somos uma empresa do Grupo Vertente, onde ela está formatada para a formação dos jovens, para a formação integral dos nossos educantes. Então vamos falar um pouquinho da vivência internacional do marista Dublin. Então, quais são os nossos principais objetivos? É oportunizar as experiências aos educandos, imersões em novas culturas, em novas realidades, o crescimento pessoal, amadurecimento, a independência, o aprendizado global e a prática da língua estrangeira. Então esses são os nossos principais objetivos, né? Dentro do nosso programa. Também vamos reforçar a dimensão da internacionalização do Instituto Marista. O Instituto Marista, ele é gigantesco, então nada melhor do que a gente aproveitar o que tem a qualidade do ensino marista, os valores que eles passam e ter essa troca de diversos países, de diversas nacionalidades de alunos maristas com essa obra tão bonita que acontece. A possibilidade de intercâmbio e a troca de experiência com alunos maristas de diversos países, vocês mais à frente, vocês vão ver, tão grande e tão robusto é esse programa. Tá ok? E é claro, enriquecer o currículo e o portfólio do Educando. Ok? Então esses são os nossos principais objetivos. Agora a gente vai passar pra vocês um pouquinho da Irlanda, por que a gente escolheu a Irlanda, o nosso polo principal pra esse intercâmbio. A qualidade do ensino na Irlanda, ela é incontestável, o governo tem a fiscalização e valida a qualidade da aula, né? O inglês da Irlanda, ele é um inglês chamado de língua franca, então muita gente fala, ah, o inglês da Irlanda é muito mais difícil do que o inglês americano, do que o inglês britânico. Hoje não se fala mais em inglês americano, inglês britânico, e sim fala em inglês de língua franca. O inglês falado com o seu próprio sotaque. Então é isso que é importante, o mundo globalizado e a gente consegue ter essa imersão na língua inglesa, sabendo o que é o inglês de língua franca. A cultura do país é diferente, ela é muito interessante. Há diversos museus, castelos, as comemorações que mostram seus costumes. Então realmente ele é um país fantástico, um país acolhedor, é um país que as pessoas gostam muito de receber. Também vou explorar um pouquinho mais isso mais à frente. É um dos países mais seguros do mundo, o índice de criminalidade na Irlanda é baixíssimo, então em relação a isso, vocês pais, familiares, vão poder ficar muito tranquilos em relação à parte da segurança, que a Irlanda é considerada um dos países mais seguros do mundo. E as paisagens da Irlanda não se fala, é um país belíssimo, de belezas naturais exuberantes, fantásticas, então realmente é de encher os olhos toda essa parte também de conhecimento cultural e turístico que nós vamos vivenciar lá na Irlanda. O povo é super hospitaleiro, a gente tem até uma notícia publicada aqui na Lonely Planet, que aponta que os irlandeses são as pessoas mais simpáticas do mundo, então eles têm uma alegria que é inigualável. O povo irlandês é alegre na natureza, ele gosta de receber, ele te acolhe muito bem, então realmente faz a gente se sentir muito bem, no país deles. E a última coisa que a gente fala sobre a Irlanda, universidade, visto e emprego. Então a Irlanda é um grande incentivador do estrangeiro, então eles precisam de pessoas jovens para poder trabalhar no seu país, então eles incentivam com que o aluno vá estudar lá, vá fazer sua universidade lá, e depois que ele se forma, o país incentiva o visto, para que ele possa continuar morando e trabalhando lá, se for o sonho e o objetivo dele. Então, diferente das vezes de alguns programas que tem nos Estados Unidos, aonde o aluno vai fazer universidade nos Estados Unidos, depois que se forma tem que retornar para o Brasil, porque é muito difícil conseguir o seu visto para continuar morando nos Estados Unidos. Então esse daqui acaba sendo um chamariz também para uma futura universidade lá, e eles vão ter essa oportunidade, os alunos de vivenciar isso, e de conhecer um pouco mais da Irlanda, para saber se no futuro deseja fazer uma universidade nesse país ou não. Então, realmente é um espaço bem importante. Vamos lá um pouquinho de Dublin, é o polo tecnológico, então esse é um outro motivo que a gente está fazendo o nosso intercâmbio na Irlanda, não sei se todos sabem, a Irlanda é o segundo maior polo tecnológico do mundo, só perde para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, então a base da entrada na Europa, de todas as multinacionais, ela é na Irlanda, elas estão hospedadas na Irlanda, então poucas pessoas sabem disso, mas todas as multinacionais, elas têm a sua hospedagem lá na Irlanda, como a Google, a Amazon, Facebook, LinkedIn e inúmeras outras empresas estão hospedadas lá, então realmente Dublin é conhecido como o polo tecnológico da Europa e um dos principais polos tecnológicos do mundo. Eles têm grandes programas de infantes e juvenis voltados para a área de tecnologia e empreendedorismo, então isso também fez com que esse programa da Marista Dublin ganhasse ainda mais força. Ok? Agora eu vou falar um pouquinho do Marist College, do Marist Brothers, que é o Mowley Park College, onde acontecem as aulas de inglês e as aulas das nossas vivências. Então, a escola Marista de Dublin, ela foi fundada em 1957 pelos irmãos Maristas, ela é em Dublin 22, um pouquinho afastada do centro, então um bairro bem gostoso, um bairro bem tranquilo, onde tem escola, ela é linda, temos de área verde, ela tem uma área verde fantástica, uma escola bem grande, né? E ela está sediada numa área de 26 hectares de área verde, então realmente um espaço e um campus bem bacana, e tem toda a filosofia Marista, o diretor da escola é o irmão Marista, os coordenadores são bem formados na área educacional, e agora a gente vai falar um pouquinho do curso de inglês da Escola Marista de Dublin. Então aqui é o Mowley Park College, como eu falei, temos uma foto aqui do grupo nosso que viajou em 2018, das escolas Maristas aqui do Brasil, uma fotinho dos irmãos, numa das visitas que nós fizemos, e agora vamos falar do nosso programa Marista by Marista, que acontece em Dublin. O programa de inglês, ele tem há 45 anos já, então já estão 45 anos ensinando inglês para estrangeiro. Nós aqui do Brasil parece que é um programa novo, a gente fala, ah, um programa novo que estamos lançando. Não, é novo para os alunos brasileiros, mas o programa já existe há 45 anos. Ele é validado pelo governo irlandês, senão ele não poderia ter certificação internacional, então a qualidade do curso, ela é bem alta, então vocês têm a certeza de que o filho de vocês estará indo fazer um curso de altíssima qualidade. Ele tem a duração de três semanas, acontece no mês de julho, e nós temos seis níveis de língua inglesa. Aqui no slide está marcando oito níveis, mas ele foi readequado para seis níveis. Então os alunos são classificados pela tabela de Cambridge, então tem o A1, A2, B1 e B2, C1 e C2. O teste de nivelamento acontece no primeiro dia de aula, pelos próprios professores nativos, que eles vão fazer esse teste com os alunos, e lá dentro do curso, depois do primeiro dia de aula, eles são ensalados e cada um vai para dentro da sua sala. Tá ok? Em julho, como eu disse, acontece em julho, vocês vão depois olhar no nosso calendário aqui de baixo, nós temos duas saídas para os grupos do Brasil, respeitando os calendários escolares. Então vocês vão poder ver aqui embaixo a escola pertencer ao seu estado, qual é a data de saída do seu grupo, do seu estado. Tá ok? Então tem tudo discriminadinho logo no nosso link aqui embaixo do vídeo. Então vamos seguir. Como que acontecem as aulas? As aulas acontecem de segunda a sexta-feira no período da manhã. Então no período da manhã eles vão para a escola e eles têm a aula teórica da língua inglesa. Então no período da manhã acontecem as aulas de segunda a sexta-feira. No período da tarde eles vão ter aulas complementares para fazer a língua inglesa. Então de manhã eles têm a aula teórica e à tarde eles vão ter aulas práticas. São diversas aulas práticas para eles poderem exercitar a fala, a compreensão, poderem exercitar bem essa língua. Então de manhã eles vão ter mais teoria. À tarde eles têm mais prática para poderem falar, compreender a parte da língua inglesa. As atividades da tarde são... Eles podem escolher o que eles vão querer fazer. Tem atividades esportivas, tem atividades artísticas, tem atividades de cinema, teatro, tecnologia, robótica. Então realmente há uma infinidade de atividades e eles podem fazer essa escolha do que eles querem fazer e do que eles querem praticar. Não precisa todo dia fazer a mesma coisa, eles podem variar, podem escolher. Hoje eu quero fazer uma atividade, amanhã eu quero fazer uma outra. Não tem problema nenhum. O importante é fazer essa participação, aonde eles vão poder vivenciar. E também, além de toda a parte da língua inglesa, é um momento de grande confraternização entre os alunos que estão fazendo o intercâmbio. Tá ok? Duas noites por semana, os alunos voltam para a escola, supervisionada pelos educadores que vão estar acompanhando essa viagem. Então tem atividades noturnas. Então o colégio faz noturnas, que a gente fala entre aspas, porque anoitece muito tarde lá, então 11 horas ainda tem sol. Então é no período da noite, nós falamos, porque a gente conhece como noite, mas ainda está claro o dia. Então eles voltam para a escola até as 10 horas, aonde tem atividades, várias atividades de recriação, que eles podem se divertir, se confraternizar entre eles, sempre na supervisão dos educadores. Ok? Agora vamos falar dos sábados. Aos sábados nós temos os programas, os passeios culturais pela Irlanda. Esses passeios de sábado são direcionados e organizados pela escola local. Então é a própria escola que organiza quais são os passeios. Eles não são passeios soltos. São passeios direcionados aonde os professores do colégio são os nossos guias. Então eles vão falar da história daquele local, tem todo um motivo, uma parte cultural, um significado. Então realmente é uma parte histórica muito rica nesses passeios de sábado. A gente consegue visitar castelos, também vocês vão ter tudo isso discriminado aqui embaixo, todas as nossas visitas, todos os nossos passeios. Então tudo isso também faz parte do nosso pacote. O que eu digo para vocês? Além da parte cultural dos passeios de sábado, nós vamos conhecer lugares fantásticos, maravilhosos, muito, muito, muito bonito. É a parte da língua inglesa, porque os guias vão falando, vão ter que falar sobre a história inglesa. Então nossos alunos estão a todo momento tendo essa imersão e essa vivência na língua inglesa. Então todos os sábados tem o passeio direcionado para a escola. A gente sai de manhã do colégio e volta no final do dia. Alguns passeios aqui que a gente faz, que é o Glendloch, que é um lugar também belíssimo, fora de Dublin. Então sábado geralmente a gente sai fora da cidade de Dublin. Aqui são algumas falésias que a gente visitou. Também coloquei algumas imagens ali das nossas visitas. O Power Scout House é um lugar belíssimo, um castelo maravilhoso também, que a gente tem a oportunidade de conhecer. O Kilkenny Castle também fica a duas horas de Dublin. É um lugar também muito legal, que o nosso grupo vai vivenciar. Tem a visita e nós entramos dentro do castelo, explora, conhece toda a história daquela, do que aconteceu ali. Então realmente um momento bem, mais um dos momentos muito ricos das nossas viagens. E aí no domingo, a hospedagem. Primeiro eu vou falar da hospedagem. Então a hospedagem é o grande diferencial do nosso programa. É aqui onde eu gosto de aprofundar um pouco a explicação sobre onde eles vão ficar hospedados. Diferente de todos os outros programas, esse programa do Maris Dublin, eles ficam hospedados na casa das famílias das escolas irlandesas. Então o nosso aluno vai pra lá, nós vamos com o nosso grupo, e cada aluno vai ficar na casa de uma família. Nas casas das famílias ficam de dois a três alunos em cada casa. E esses alunos não podem ser da mesma nacionalidade. Então, por exemplo, ah, eu vou indo com o meu amigo, posso ficar com ele? Não, não pode. É regra do colégio de Dublin que eles não podem ficar junto. Isso se justifica pra eles poderem ter a fala da língua inglesa. Então eles vão ter uma imersão muito maior. Então, por exemplo, o nosso aluno brasileiro vai poder ficar na casa com um aluno espanhol, com um aluno francês ou com um aluno italiano, e vai dividir essas três semanas com esses alunos, além dos familiares irlandeses. As famílias na Irlanda são grandes, então com certeza eles vão ficar em casas com famílias grandes, então eles vão poder conversar com os colegas do colégio e também vão poder conversar com os colegas irlandeses. Esse é um dos momentos mais ricos da viagem, seja pra parte da língua, mas também pelo aprendizado e pela parte cultural. Essa troca é muito grande nas casas com as famílias. O que que acontece? A escola, ela coloca o nosso grupo do Brasil em casas separadas, mas muito próximas umas das outras. Então nós, educadores, que estaremos acompanhando o filho de vocês, vamos estar sempre muito perto deles. Então a gente tá tudo em volta, somos meio que vizinhos uns dos outros, mas cada um tá dentro da sua casa. Esse realmente é um momento muito rico da nossa viagem e é um momento onde vocês podem ter certeza de que muda a vida do filho de vocês. Agora vocês vão escutar um depoimento da viagem, onde um dos nossos intercambistas vai falar um pouquinho da sua experiência. Tá ok? O mais importante, assim, além de aprender a cultura, que foi maravilhoso, foi ver como realmente se usa a língua inglesa no dia a dia. Ter que ir atrás das coisas, criar uma maturidade que talvez não tinha antes e correr atrás das coisas. Foi uma experiência muito enriquecedora. Eu acho que todo mundo ganhou muita maturidade, ganhou também uma empatia com pessoas novas, conhecer pessoas novas realmente, de você fazer parte de uma outra família, mesmo não sendo sua de sangue. Todos os dias de manhã tinha que acordar, não podia perder o horário do ônibus, não tinha como ir pra escola. Isso é uma parte muito importante, porque ela acaba criando em você uma responsabilidade maior, que quando você viaja, numa viagem normal com seus pais, você não precisa ter, porque eles têm por você. Então, isso cria mais responsabilidade e uma independência maior. Para finalizar a parte da hospedagem, as famílias, quem escolhe as famílias onde os alunos vão ficar, é a diretoria da escola, então todas as famílias são muito validadas, para poder receber os alunos. A escolha é muito minuciosa, a coordenação e a direção do colégio são muito criteriosas para escolher as famílias. E as famílias estão, como eu falei, o programa tem há 45 anos, as famílias estão há muitos anos recebendo alunos intercambistas. Tem famílias que os alunos já nem estão mais na escola e continuam recebendo os alunos intercambistas. Então, realmente, eles gostam muito de receber. As famílias são nativas, da Irlanda, que recebem os alunos, isso é uma coisa também bem importante, onde eles vão ter muito carinho e afeto para os nossos educandos. Domingo, vou falar um pouquinho do domingo, o domingo é o único dia que nós não temos atividade na escola, domingo é o dia livre para que o aluno possa curtir os momentos com a família que está hospedando. Então, é um momento até de agradecer à família, você vivenciar esse dia junto. Geralmente, as famílias vão passear para levar os alunos, eles fazem questão de fazer esses passeios, levar os alunos para visitar lugares, outros lugares maravilhosos que tem na cidade, ir para a praia, ir para diversos lugares. Cada família tem a sua programação. Então, no domingo não tem programação igual para todos. Vai chegar na segunda-feira, o aluno, ah, ontem eu fui para a praia, ontem eu fui viajar para uma falésia. Então, cada família tem a sua programação e com certeza eles vão ter muito para oferecer para nós. É um momento muito rico de passar o domingo com as famílias. Ok? Além de tudo que eu falei, nós temos alguns projetos extras e exclusivos para os nossos alunos do Brasil. Então, isso é um programa que nós formatamos para eles poderem ter uma outra experiência lá na Irlanda. Então, um dos nossos programas extras é a Trinity College. Então, a gente vai fazer uma visita guiada na universidade, vamos ter uma palestra lá dentro da universidade, uma das universidades mais antigas da Europa, fantástica. Eles vão saber quais são os cursos que tem lá, vão conhecer a universidade, o espaço universitário, como é o campus, como faz para fazer o processo de admissão, fazer a aplicação para poder estudar lá. Então, realmente é um momento de bastante imersão. Outro passeio que a gente faz no Instituto de Tecnologia de Dublin. Então, esses são cursos mais tecnológicos, mas é a mesma coisa. Nós vamos conhecer, ter uma vivência, saber como faz os processos de aplicação para estudar no Instituto de Tecnologia de Dublin. E o último projeto do nosso grupo, exclusivo para nós, a gente vai ter uma vivência na Amazon. Então, nós vamos conhecer uma das sedes da Amazon. São várias sedes da Amazon lá em Dublin. A gente vai conhecer uma das sedes e nós vamos ter uma vivência prática de uma tarde. Então, eles vão vivenciar a parte de linguagem de programação, raciocínio lógico, logaritmo. Vão entender como que a Amazon trabalha com os seus colaboradores para fazer criação de novos aplicativos ou de novas estratégias. Eles conseguem desenvolver com que os alunos começam a dar ideias e fazer projetos para com que possa, no futuro, ter novos programas, novos projetos. Então, esse é um dos momentos muito ricos também de nossa apresentação, essa vivência que a gente tem na Amazon. Ok? Passando os números de 2018, então, só para vocês terem noção, foram 663 alunos que participaram do programa nesse ano de 2018. Desses 663, a maioria são alunos da Espanha, então foram 176 alunos da Espanha, 141 da Argentina, 139 da Itália, 34 da França, 89 do Uruguai, 12 alunos do México, 28 alunos do Brasil. E aí, sem contar alunos de outras nacionalidades, tinha dois da Ucrânia, três da Rússia e assim por diante. Não elencamos todos também para não estender muito. De todos esses 663 alunos, não são todos alunos maristas, a vivência é exclusiva para os alunos maristas do Brasil, mas lá não é exclusiva para os maristas. Mas a maioria dos alunos que participam dessa vivência são alunos maristas. Eu digo que 90% dos alunos que estão estudando no programa, eles são de escolas maristas. Então, é uma troca realmente fantástica de cultura, de língua, então realmente é uma vivência muito legal. Quem que pode participar dos alunos? Alunos matriculados nas escolas maristas do Brasil, que tem idade de 13 e 17 anos. Aluno que completa 13 anos no ano de 2019 também pode participar. Meu filho tem 12 anos, mas vai completar 13 anos nesse ano. Pode participar? Pode. Ok. Tá ok? Também nós temos um escritório em Dublin, então aqui fica o nosso contato. Temos uma pessoa lá que trabalha e mora em Dublin só para atender os nossos alunos. Então, para qualquer necessidade, nós temos uma pessoa lá fixa, que trabalha lá durante o ano inteiro. Quando a gente chega, já deixa tudo pronto, tudo preparado, que é a Ellen. A Ellen é uma ex-educadora marista também, trabalhou muito tempo nas escolas maristas, e hoje está trabalhando conosco lá na cidade de Dublin. Inclusive, se tiver algum familiar que esteja na região, queira lá conhecer a escola, ela estará à disposição para atender todos vocês. Queria agora, antes de continuar, passar mais um depoimento de alguns alunos que viajaram conosco, que eu acho que melhor do que eles para falarem da sua experiência, não tem. Então, por favor, gostaria que vocês dessem uma olhadinha também nesses depoimentos. Oi, gente. Meu nome é Maria Eduarda Marrone, e eu fiz um programa para a Irlanda, e eu queria contar para vocês como foi a minha experiência lá. Então, eu fiquei três semanas, e antes de ir, eu não queria, eu não queria porque eu estava com medo. Eu achei que eu não ia fazer amigo nenhum lá, então eu fui meio que obrigada pela minha mãe, assim, mas já chegando no aeroporto, conhecendo todo mundo, eu vi que ninguém se conhecia direito, então estava todo mundo criando uma amizade, e essa foi a melhor parte, eu acho, assim, ninguém ganhou todo. Conhecer todo mundo e fazer amigos que eu levo para a vida, eu tenho um carinho enorme, todo mundo ainda tem contato. Outra coisa que foi sem preço foi ter ficado na casa de pessoas, de famílias lá, e isso nos insere na cultura deles, mostra como eles realmente vivem, então, viver a vida que eles vivem é muito legal, é demais, assim. E eu tenho um carinho enorme pela minha família, tenho contato com eles até hoje, eles eram uns amores. e todos os passeios turísticos, pontos turísticos que a gente visitava eram muito mais, assim, com essa cidade. E a gente ganha muita, a gente fica muito independente lá, porque tem que lidar com o nosso dinheiro, tem que aprender a pegar ônibus, não sei o que. E eu acho que isso foi muito legal, eu cresci muito nessa viagem. Então, eu acho que, assim, dá medo na hora de ir, dá, dá muito medo, mas eu acho que foi uma das melhores experiências da minha vida, então, eu acho que ninguém vai se arrepender se for. E é isso. Oi, gente, eu sou a Maria Luísa, e eu vim aqui falar do intercâmbio que eu fiz pra Irlanda nesse ano, 2018. Bom, primeiro, eu queria prestigiar a agência que levou a gente, porque ela proporcionou pra gente uma vivência internacional incrível e inesquecível, então, muito obrigada. Eles sempre ajudaram a gente com tudo que a gente precisava, tiraram nossas dúvidas, orientaram a gente pra gente poder fazer tudo certinho, e vocês foram muito bons. Falando sobre o intercâmbio, você chega lá e tem uma... você fica numa casa de família irlandesa, e você tem colegas de quarto que são de outros países, então, é uma ótima experiência de socialização. lá também tem a escola que é da Rede Marista, e eles te ensinam inglês. É uma prática muito boa, porque você exercita os seus conhecimentos, você pratica seu inglês, você corrige os seus erros também, porque, de qualquer forma, todo mundo comete erros, e como eles são nativos, isso é muito bom pra um aprendizado pessoal e coletivo também, de certa forma. Bom, também é uma ótima experiência de socialização, porque você faz vários amigos que você vai levar pra vida toda, tem os passeios também que são inesquecíveis, acessíveis, lindos, e é uma viagem sensacional, uma experiência que eu recomendaria muito, e que vale muito a pena, porque realmente é um lugar incrível, as pessoas são incríveis, o colégio é incrível, e vale muito a pena. Agora vamos voltar aqui, vou falar um pouquinho da logística das nossas saídas. Então, as nossas saídas são de São Paulo, então, nós fazemos toda a organização. a partir de São Paulo, teremos uma equipe no aeroporto de Guarulhos que vai estar acolhendo os alunos, vai estar lá dando toda a assistência, orientações, pra gente ter um embarque tranquilo e seguro, tá? Se vocês desejarem que o filho de vocês saia da cidade de origem, que a gente organize essa logística, a gente organiza também, é só vocês entrarem em contato conosco, né? Se os familiares quiserem levar os alunos também no aeroporto, também não tem problema, estaremos lá prontos pra poder atendê-los. Então, as saídas são todos em São Paulo, nosso grupo se encontra em São Paulo, e de lá a gente embarca para a Irlanda, tá ok? Documentação. O que nós vamos precisar de documentação pra nossa viagem? O passaporte, validade mínima de seis meses, a Irlanda não necessita de visto, então nós precisamos de visto, então a gente precisa do passaporte, eu oriento levar a carteira de identidade, porque os menores de idade, principalmente com o passaporte emitido antes de 2015, não tem a norma dos pais no passaporte. e daí nesse caso, a gente precisa de um documento que comprove quem são os pais dele. Na autorização de viagem vai ter os pais, então a gente precisa também com que tenhamos um documento que esteja falando quem são os pais daquele jovem, daquele adolescente, então é bem importante. As fichas cadastrais que a gente pede de saúde, de informações, então vocês vão colocar tudo que seja importante sobre o filho de vocês, se tem alguma alergia a medicamento, alergia a alguma alimentação, toma algum remédio de uso contínuo, a gente precisa saber, então vocês vão colocar dentro da nossa ficha cadastral para que a gente possa atender seu filho com muita segurança. Todos os acompanhantes que vão estar liderando o grupo são educadores de formação, tem todo o vínculo com a parte educacional, então eles vão estar lá acompanhando, vivenciando. Os educadores maristas viajam junto com a gente, então esses educadores quem escolhe são as escolas aqui do Brasil, a gente passa para as pessoas quantos educadores vão e as escolas nos indicam quem são. Então, com certeza, todos os educadores são educadores maristas, a gente não diz que é ah, vai um professor marista da sua escola, não necessariamente vai um professor marista da sua escola, mas um professor marista de alguma escola da sua rede de colégios com certeza irá acompanhar o grupo, estará lá à toda disposição de vocês. Nós fazemos reuniões para embarques, então vocês vão ter toda a nossa assistência depois que o nosso grupo estiver fechado, a gente vai entrar em contato individualmente com vocês para tirar todas as dúvidas e explicar tudo que vai acontecer dentro do nosso programa. Tá legal? Gostaria de falar, como eu falei já, passando no slide, os líderes que acompanham, então são todos os líderes educadores maristas, como eu disse agora há pouco. Agora eu vou falar para vocês então aí dos colégios da província Centro-Norte, o pacote de vocês, então o que nós vamos estar dentro do nosso pacote? Além de toda essa vivência de Dublin que eu passei para vocês ali, nós ainda vamos ter mais uma semana em Londres. Então a gente vai fazer toda a nossa vivência na Irlanda, quando terminar a nossa programação da Irlanda, nós vamos fazer a parte turística na Irlanda. Então, a parte turística em Londres. Então nós vamos ter toda essa programação, são praticamente quatro semanas de atividades, três semanas na Irlanda e mais essa semana que nós vamos ter lá na Inglaterra. Então o que vai estar incluído dentro do pacote para vocês alunos da província Centro-Norte? Então vai estar incluída a passagem aérea saindo de São Paulo, São Paulo, Dublin, Dublin, Londres, Londres, São Paulo. Vai estar incluída a hospedagem, casa de família, café da manhã, almoço e jantar, três semanas de curso de inglês, com a parte de aula teórica, o material didático, certificados de conclusão de curso, três semanas de conversação por meio das atividades, a visita tecnológica na Amazon, como eu falei ali agora há pouco, as visitas dentro das duas universidades, o Instituto de Tecnologia de Dublin e a Trinity College. Todos os trânsitos estão incluídos, então pegar um grupo no aeroporto, levar para casa, levar para o aeroporto, levar para a escola, então está tudo incluído, os trânsitos dos nossos passeios, City Tour, os nossos passeios de sábado que vamos fazer sempre de ônibus também está tudo incluído, um tour de compras que nós vamos levar eles também para fazer compras, um tour no centro histórico de Dublin, o seguro de saúde, os educadores responsáveis que vão estar acompanhando. Então, um pacote bem completo, que com certeza vai atender toda a necessidade de vocês, as despesas extras são mínimas, nós não temos grandes despesas extras porque está tudo praticamente incluso dentro do preço, vocês podem consultar tudo que está incluso, os preços aqui no nosso link abaixo, vocês vão ter todas as informações sobre o programa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar os nossos canais, vou deixar os nossos contatos aqui, nosso e-mail, telefone, whatsapp, nosso site, e tem todas as informações ali, perguntas frequentes, depoimentos, então realmente aqui eu acho que vocês podem tirar todas as suas dúvidas. Se tiver alguma coisa que não está esclarecida, que vocês ainda têm dúvida, entre em contato conosco, nós vamos ter o maior prazer em atendê-los e deixar vocês muito tranquilos para poder fazer a escolha do programa Marista Dublin, que com certeza é um programa que vai mudar a vida do filho de vocês, um programa fantástico, único, que vai agregar muito na formação. Então esse é o nosso objetivo, é o programa Marista by Marista, que a gente está muito orgulhoso de poder fazer parte dele e que a gente espera que você também faça parte no próximo ano. Tá ok? Então é isso pessoal, agradecemos a presença de todos e estamos à disposição para eventuais dúvidas, perguntas e questões. Tá bom? Valeu pessoal, bom descanso a todos.